Grafete Você vai adorar o seu delicioso sabor de uva Grafete, um prazer que se renova em cada garrafa Grafete, 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 grafete é gostoso demais Grafete, 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 grafete é gostoso demais Grafete é gostoso demais Grafete é gostoso demais Seguimos com a rádio virtual online.com.br Seguimos fazendo a trilha sonora deste segundo dia do encontro do alto em carros antigos Aquele São Caetano do Sul Daqui a pouquinho tem Destroyer Que ao vivo aqui no palco Denominado Palco do Sul Eu sou Ricardo Masoncelos E esta é a rádio virtual online.com.br E estamos contando a história através de cada um de nossos sons Vamos no grupo Chicago É verdade Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like